Já estamos aqui em Lima, né? Ó, o filtro aqui. Ô, o Lércio tá ali, vai gravar. Ah, não sei o quê, tá reclamando, falando pra caramba. Estamos aqui já, em Lima, chegamos agora. São que horas, Fih? São 10h45. Ah, aqui, ó, tá pra gravar aqui. Muito melhor, né? Muito melhor. São que horas? 10h45. Eu não quero participar. 15h30, 15h30. Eu não permito nem participar do canal. Não, mas eu vou te fazer as perguntas aqui. É... Vai trabalhar um bocadinho, trabalhar um bocadinho. Não, a gente chegou aqui, são duas horas a menos. Só esse vídeo vai estar saindo mais ou menos uma hora da tarde lá no Brasil. O Fluminense já chegou, vai treinar... É... No final da tarde aí, cinco e pouca, né, o treinamento. Pra gente aqui é mais cedo. Inclusive, o jornada hoje vai ser meia hora mais tarde por causa disso. Vai treinar no centro de treinamento do Peru, da seleção peruana. Só que, o cara pegou, todo mundo surpreso, eu acho que se bobear você nem tá sabendo. O quê? O Manuel não viajou. Não, sabia. É, pegou, passou batidaço por todo mundo. Eu até lancei vídeo aqui no canal já. Mas só que foi ontem, na hora que você tava lá embaixo, eu tava lá na sala VIP, eu vi a notícia. O Manuel não viajou. Lesão. Lesão? É, não vou lembrar agora de cabeça, exato. Mas assim, mais um desfalque, são oito desfalques. Viaja de zagueiro, Felipe Melo, Thiago Santos. Kaique Almeida, não? Não. Felipe Andrade é a principal opção de banco do Fluminense. O Manuel tá com moral, né? Tá. Na lógica. Ele foi um dos melhores, se não o melhor jogador do Fla Flu. Que é a volta dele praticamente. Ele tinha voltado no jogo anterior ali, jogado bem também. Mas ele joga muito bem o Fla Flu. E surpreende, até pelo tempo que ele tava fora. Agora... Mas não é meio que normal também? Ele tem uma lesão, tipo, uma lesão muscular. Ficou mó tempão fora, e aí tem uma lesão muscular na volta agora também. Sim, é normal. É porque assim, a gente tá no meio que tá acontecendo várias lesões. Mas todos meio que tem suas explicações e tal. Mas assim, não muda nada o último titular, né? Acho que ninguém é que acharia que é de Manuel, o Thiago Santos, né? Não é titular, não. Acho que muda em relação à opção do Felipe Melo saindo. Exato. Eu tô batendo essa tecla... Desculpa, mas... Ou a do Manuel, só pra falar. Não foi muscular, foi torção de tornozelo. Tá. Torceu tornozelo. Eu tô batendo a tecla no seu canal agora. Pra mim, o Felipe Melo vai ter mais melhorar desse ano que o ano passado. Não vai ser o normal desse intervalo. Eu acho que a preparação melhora esse ano. Ano passado ele já vem estourado. Eu acho que eu tenho a preparação melhor esse ano. Assim, também ele sai muito cedo em várias partidas que a gente tava atrás no placar, né? Que o Felipe Melo... Quem é que entrava no lugar do Felipe Melo direto? André. É que não era o André. Era mais um atacante, mais um meia pra entrar no lugar dele. É... O Lessa deu uma informação ontem no Jornada. Que saiu aqui agora. Acho que o Caio Blois replicou a informação também. O... Da possibilidade... A gente discutiu isso um pouco no Jornada de ontem. Mas como eu não falei aqui no canal, acho que vale falar também. É... Da possibilidade. Sem ter germancano, né? Tá preservado. Teve uma lesão, não se recuperou a tempo. E não tem John Kennedy que tá suspenso. E aí, qual que é a opção padrão? Lelê. Lê Anderson. Lê, Lê. Cauã Elias viajou. Mas aparentemente não vai ser nenhum dos dois. O Lessa falou que tem a possibilidade dele meter o Douglas Costa e o Marquinhos no time. É, eu... E aí, meio que centralizar o Douglas Costa. Mas é porque... Obrigado pela informação. Porém, se você levantar aqui e procurar, você acha o Vitor Lessa, tá? Aqui, aqui... Olha lá, olha lá, olha lá. O Vitor Lessa aqui, olha. Tem as costas largas. Costa quente. É... É... Porque assim, o que acontece? O normal é o Lelê. Então, e o Diniz gosta de treinar com várias alterações ali, modificações. Então, uma modificação dessa chama muito a atenção. De ele botar um Douglas Costa, por exemplo, ali e um Marquinhos aberto. Mas isso não necessariamente diz que a tendência é essa. Pode ser só uma variação. Mas como é uma variação que chama muito a atenção e foge do óbvio... Vira notícia. Vira notícia. Então, talvez, ele vai sim de Lelê, mas ele treinou também até uma modificação durante a partida. É, é. O Lelê não tem a explicação física. Falei bem, tá? O Lelê não tem a explicação física do meio do jogo, né? Tinha de precisar sair. E a gente faz, a gente como torcedor, tem o meme Lelê, que o Lelê não cabe no Fluminense e tal, mas o Lelê jogou sete jogos inteiros, né? Porque tem muito jogo que ele entrou, faltando cinco minutos, dez minutos. E daí, sete jogos, o cara fez seis gols e duas assistências. Isso credencia... Ah, é contra o Carioca? É. Não, isso credencia ele a ser o atacante titular do Fluminense na Libertadores? Não. Isso credencia ele a ser primeiro reserva? Não, a gente estaria desbolado. O Alianza Lima é tão diferente do Nova Iguaçu? Esse ano? Se você botar dez vezes, o Alianza Lima ganha seis, um empate, três no Nova Iguaçu. É, é um time que ficou dez, mais de dez anos sem ganhar na Libertadores. Existe o Fluminense jogar contra o Fluminense, tá? A gente pode perder amanhã. Não, e outro? O Fluminense sim, o Fluminense sim. E empatou com o Boa Vista, por exemplo. Não estamos aqui, já ganhamos, não é nessa não, tá? Não, não, faz sentido. Eu, nesse pensamento aí de jogo, eu já falei algumas vezes disso, o Lelê. Isso até me transforma pra algumas pessoas no defensor do Lelê. Porque eu só falo o fato. O Lelê é o artilheiro do ano. O Lelê é um cara que não tem nível pra jogar no Fluminense, mas ele tem nível pra jogar na Série B. Hoje, tranquilamente. E eu acho bom estrear com o Lelê na Libertadores? Não. Eu acho que o Lelê ocupa uma vaga que, por exemplo, poderia ser utilizada pra desenvolver outros jogadores. Mas ainda assim, é... Vamos ver como é que vai ser. É um dos testes do Diniz, né? Assim como a gente falou lá em Quito, a gente conseguiu a informação de que o Lima tava treinando... Tinha sido treinado também com a equipe titular e tal, ele tava fazendo as mexidas no time. E ele não utilizou, porque ele só toma o gol no final. Ele não entra no jogo assim, era meio que uma tática do tipo, tá perdendo por 2x0 no intervalo e tal. Então fazia essa lógica ali. Talvez essa questão do teste, só pra explicar como seria o teste, pelo que o Lessa falou, era... O Marquinhos entra no lugar do Keno. O John Arias vai pra ponta esquerda. Marquinhos na ponta direita. E o Douglas Costa joga com o Renato Augusto pelo meio. Eu, eu particularmente, olho pra essa escalação. Eu quero muito ver, eu sou muito curioso pra ver esse tipo de coisa. Mas não acho que vai dar certo. Não é uma escalação que eu olho e falo... Nunca tinha pensado nisso e olha só que interessante. Acho que faria mais sentido, mas isso ele bota, sei lá... Não pelo que vem jogando, tá? Mas o Teranjo. Acho que o Teranjo tem mais esse perfil de jogar pelo meio e tal, e trocar ali com o Renato. Vai ser... É um jogo diferente, cara. Lá na KTO... Por sinal, vai na KTO. Tá? É... KTO.com, usa o cupom Jornada pra fazer o teu cadastro lá. Na KTO tá pagando 1.6... 1.63. 1.63 quando a gente saiu do Brasil, né? Eu não vi agora de novo. A vitória do Fluminense pagando 6 pontos varada, a vitória do Aliança Lima. O Fluminense é favorito pro jogo. Não tem a menor discussão em relação a isso. O Fluminense é favorito, muito favorito pro jogo. E curiosidade, entre todos os times brasileiros que vão estrear, a menor odd tá... Não é do Fluminense, é do Botafogo. Vou jogar em casa contra o... O Botafogo joga em casa contra a LDU, não. A LDU joga aqui com o Universitário. Deixa eu te ensinar um do time agora, meu Deus do céu. Ah, é altitude pro... E caraca! Mas aí é o Botafogo, o U58, o segundo time com a odd mais baixa. O U58 jogando em casa, o Botafogo? Caraca! É, a gente jogando fora de casa, tá? A gente, acho que o Atlético Mineiro também, com a odd bem baixa, como favoritos. Porque o Botafogo, eu sei que é... É porque é a LDU, o Universitário, que é aqui hoje, né? O Flamengo tá jogando fora de casa e tá pagando 2. Do Milionários, é. O jogo do grupo do Botafogo é aqui hoje. A gente até pensou em ir no jogo, mas vai ficar uma função muito difícil, porque o jogo é 11 da noite no horário do Brasil. É 9 da noite no horário daqui, o Universitário e a LDU. A gente até encontrou um torcedor da LDU. Passou e deu uma risadinha. Na hora que passou, se não tivesse tido a final da Recopa... Não, não deu uma risadinha zoando, não. Não, ele deu uma risadinha de... Caramba, do nada os caras aqui e tal. Pô, do nada, fulminense, né? De novo, fulminense. Foi tranquilo. Mas se não tivesse ganhado a Recopa, aí ele daria a risadinha mais grave. Ele perguntou se a gente jogava hoje, quando foi que jogava e tal. É, porque joga aqui contra o Universitário. Amanhã a gente vai pro CT agora, tá? Fica um pouquinho, na verdade. Eu queria descansar um pouco aqui. É, não, vai, vai. São 12 horas aqui, a gente vai pro CT mais ou menos mais uma e pouco, é duas horas. E aí, logo depois ali, lá no CT, eu vou gravar lá também, a gente vai ter uma entrevista com o Samuel Xavier e vai poder ver 15 minutos do treino. Eu vou gravar os 15 minutos todos, fazer aquele padrão que eu faço, que é... Vou fazer o vídeo ali no CT e, no final, o vídeo do treinamento inteiro, na íntegra ali, 100%. Então, você que vai ver o vídeo de tarde, se tiver por 25 minutos, saiba que é o tempo todo do treinamento do Fluminense ali no final. É, acho que é só isso que o Lessa normalmente não publica, então eu só vou ver o treinamento inteiro aqui, mas é bom pra ver... Tem os centros, sócio. Olha, tá lá, tá lá falando e tal. Daqui a pouco eu vou lá participar do vídeo do canal dele, tá? Chega lá de Copagá e Pirata. Aqui, valeu, valeu. Tamo junto, passa lá na KTO. Até a próxima. Valeu. É, um abraço. E eu falo a destera. Cabo!